Salve, salve galera! Beleza? Bruno Barco aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, o final de semana do Campeonato Brasileiro, que é o Super Deficit Brasil, está chegando e como toda a véspera de campeonato, tem muita coisa para fazer ainda, para deixar pronto. E hoje não está sendo diferente, eu preciso fazer um monte de coisa para deixar tudo pronto para a gente viajar com tranquilidade. E galera, antes de mais nada, eu preciso agradecer ao pessoal da Tuning Parts que está dando uma força muito grande aqui para a equipe. Para quem não sabe, a Tuning Parts é a maior loja de acessórios automotivos do Brasil, eles têm de tudo. Então se vocês têm um carro, seja ele qual for, a marca ou modelo pessoal, dá uma passadinha lá na loja deles mano, que tem muita coisa legal para o carro de vocês. O link da loja vai estar aqui na descrição pessoal, então não perde tempo, dá uma passadinha lá, confere os produtos que eles têm e vai deixar o visual do carro de vocês muito mais da hora. Agora a gente tem que fazer algumas coisinhas, eu tenho que ir lá buscar as minhas rodas, que vocês se lembram, elas eram douradas né, eu pintei elas de verde e a gente precisa ir lá buscar elas porque elas já estão prontas. Então é isso, partiu! Aí galera, se liga as rodinhas novas aqui, pintadinhas de verde agora. E dessa vez eu fiz uma coisa inteligente né, a última vez eu tinha colocado adesivo depois de ter pintado a roda, essa vez a gente colocou adesivo antes e invernizou por cima, isso vai dar uma resistência muito maior para o adesivo. Agora eu quero ver se sair esse adesivo hein. Galera, a roda fica muito bonita assim depois de ficar pronta, é até pena colocar no carro. Rodinhas já estão tudo aqui separadas, a gente vai montar. Penezinho novo né rapaziada, agora sim. Vamos montar os pneuzinhos agora, rodinha nova. Ó o cuidado, ó o cuidado aí, rodinha nova, botando um plásticozinho para não arranhar a roda né. É bonito de ver assim esse cuidado, mas esse final de semana a roda já vai estar toda arranhada, não dizia não tá pra nada. Aí, rodinhas já estão na caçamba do carro, bora lá então. Bem, os pneus já estão na caçamba, já tá tudo pronto. Agora a gente vai indo lá numa loja de produtos hidráulicos, que eu preciso comprar um Aerokip para finalizar o meu freio de mão hidráulico. Então, bora lá que o dia hoje tá corrido demais mano. Já tô com um Aerokip em mãos aqui. Na verdade é um cânio isso aqui com uma malha de aço protetora. Isso aqui vai no freio de mão, na linha hidráulica do freio de mão. Não é que o freio de mão tenha quebrado pessoal, mas é porque eu tava utilizando de borracha. E acaba sendo um pouco perigoso, porque o fluido do freio de mão né, o fluido de freio, ele é inflamável e passava aquele troço dentro do carro, de borracha, que não é nada resistente. Então tinha um risco iminente assim, de acontecer alguma coisa, estourar a mangueira. E aí dentro do carro quente, alguma coisa, pegar fogo e aí né, o Bruninho ia virar churrasco. Então a gente vai instalar isso, uma questão de segurança. Ó galera, aqui é o cilindro mestre do freio de mão né, é onde dá a pressão para as pinças. Aqui é a linha que vai para os freios e ela já é revestida com uma malha metálica. Aqui saia a linha para o reservatório e ela era de plástico. Ó, ela era de plástico mano, igual a mangueirinha. De gás mesmo, de sei lá, de mangueira de jardim. E ela não era nada resistente, qualquer coisinha ela já vazava. O Leandro está instalando já aí a nova linha do freio de mão. O negócio já veio tudo plug and play, tamanho certinho aí ó. Aí já está tudo no lugar, bonitinho. A gente só vai colocar fluido de freio aqui e está pronto para andar. O maior problema dessa viagem com certeza vai ser espaço. Isso porque a minha carretinha, ela tinha um suporte para pneu. E esse suporte infelizmente quebrou na última viagem que eu fiz para São Paulo. Então a gente vai ter que colocar o pneu dentro do 350Z e dentro da caminhonete. Não sei se vocês vão se lembrar, mas minha carretinha ela era toda fechada. E ela tinha um suporte bem aqui na frente para colocar os pneus. Só que como vocês estão vendo aqui ó, o suporte quebrou mano. Quebrou e já era. Então a gente vai ter que acomodar as rodas e pneus. Aqui no banco do carona, que no caso eu tirei. E lá atrás no porta-mala. Já não bastasse isso, a gente vai em 5 pessoas na minha caminhonete. Isso mesmo mano, 5 pessoas na caminhonete. Vai todo mundo apertado. Então vocês imaginam que espaço para mala. Não vai sobrar nada mano, vai ficar muito apertado. Mas é isso aí mano, a gente vai junto na parceria da alegria. Eu já vou começar a colocar as rodas dentro do carro. Para ver quanto de espaço que vai sobrar. Eu tenho certeza que não vai sobrar nada de espaço. Mas a gente vai ter que fazer caber tudo ali dentro mano. Cortar uma bala barrotada de rodas já. Do lado do passageiro já tem as rodinhas. A gente vai enchendo tudo isso de pneu mano. É pneu até o teto rapaziada. Só tem um espacinho aqui para o piloto né. O resto é só pneu. O carro já está aqui na carretinha montadinha. Já fixamos aqui todos os pontos. E agora a gente vai dar uma lavadinha nele mano. Porque o carro está muito sujo. Quem acompanha o canal sabe que eu gravei alguns vídeos na chuva aí recentemente. O carro está imundo. A gente vai dar uma lavadinha para deixar ali zero bala. Mano, se liga o estado da roda. Está imundo. Não só a roda né mano. O carro inteiro velho. Todo sujo mano. Todo sujo. Aí o Dani já está lavando um outro carro. No caso esse aqui é um potinho de sorvete que está cheio de feijão né. Aquele que você abre e acha que é sorvete é feijão. É feijão. Ele está dando um tratinho desse. Daqui a pouquinho ele vai dar um tratinho lá no meu Z. Está sujo né. Só um pouco. Está meio encardido porque fazia uns três meses que eu não lavava. Só isso. Parei aqui no posto para dar aquela calibradinha no pneu né. Rapaziada é isso. Tudo pronto. Pneus calibrados. Todas as tralhas possíveis que vocês imaginam a gente colocou dentro do Z. Agora eu tenho que fazer minha mala porque amanhã a gente vai sair cedinho. Mano eu não sei vocês mas eu faço mala assim ó. Pega a primeira roupa do guarda-roupa e vou colocando. Meia. Pega um bocado e vou colocando. Cueca e vou colocando. Eu não tenho muita paciência para fazer mala não. O ruim é que eu sempre acabo esquecendo alguma coisa. Sempre acabo esquecendo shorts, pijama, toalha, alguma coisa. Eu sempre esqueço mano. Equipamento de gravação. Câmeras. GoPro aqui já separadas. Também pessoal tem uns bonézinhos de brinde aqui ó. Que eu estou levando. Tem os meus que vão estar disponível para venda. Também tem os da PNStore que a gente vai dar de brinde lá para o pessoal. Macacão é importante. Na verdade é obrigatório. E a sapatilha também tem que ter. É isso aí. Mala pronta. Agora dá uma descansada porque amanhã a gente vai acordar cedinho. Porque a gente tem bastante estrada pela frente. É isso aí. Acordamos cedo. Combinamos com os parceiros 8, 8 e meia. Já é 9 e 15. E até agora pessoal. Nada. Estamos esperando eles aí. É viajar em grupo é complicado mano. Se fosse eu já estava 200km daqui mano. Mas aí vai uma galera. Tem que esperar todo mundo ficar pronto. Enquanto eu espero eles mano. Vou mostrar para vocês que eu estou de cara com uma coisa. Como eu consegui enfiar tanta tralha dentro do 350Z. Foram 8 pneus pessoal. Isso mesmo. 8 pneus dentro do 350Z. Sendo que 4 montados com rodas. Que ele fica muito maior e muito mais pesado. Eu não sabia que o 350Z cabia tanto pneu. Acabou que sobrou um baita espaço aqui na caçamba da caminhonete. Vai dar para botar a mala de todo mundo. Bom mano. Já é 10 horas da manhã rapaziada. Eu estava com 12h às 7h. Mas ele não chegou dormindo de longe. Estou esperando o príncipe até. Ele acordar. Agiliza aí rapaziada. Estamos atrasados. Se liga a mala do sujeito rapaziada. O cara traz um saco de lixo mano. Eu fiz agora de manhã velho. Meu Deus do céu velho. Presta o Chaves. Estamos aqui pegando agora o último integrante que faltava. A última integrante que faltava né. A Evelyn. Minha namorada. Quero ver aí. Vai ficar muito apertado aí. 5 pessoas aqui na caminhonete. 9 integrantes aí agora do comboio. E essa unha aí que chique. Olha isso aqui rapaziada. Ela fez a unha igual o boné. Isso que é namorada aí. Isso que é namorada. Pode aí. Vai para trás. Está apertado aí rapaziada. Não. Alguém quer ir no carro de trás? Vai para fora mano. Para que é esse rolo aqui cara? É que eu estou com coriza. Está paradinha agora para dar uma relaxada. Esticar as pernas. Só ir no banheiro. Abastecer mano. Está complicado aqui a viagem velho. Está tenso. Todo mundo apertado. Mas estamos quase chegando. Falta mais alguns quilômetros. Mais umas horinhas. E aí. Está de boa viajar atrás? Cara, está horrível. Está no meio ali. Está ruim. Ah, o dapper não para de dar coice no cara. Aquilo ali só peida velho. Mano, começou a chover aqui. Agora a gente vai entrar no carro e seguir a viagem. Chega de descansar. Mano, finalmente chegamos aqui no cartódromo de Praia Grande. Mano, estamos cansados. As pernas doendo. Já tremendo rapaziada. Estava louca para chegar. Para esticar as pernas. Mas estamos aqui. O pessoal está fazendo a montagem agora da estrutura aqui do lugar. Porque é um cartódromo pequeno. Então eles tiveram que montar todo esse arquibancada que vocês estão vendo aqui atrás. Eles vão montar os boxes. Ou seja, vai ser montado tudo para o evento. A galera já está lá montando as paradas. E pelo visto eles já estão montando a pista também. Eu sou meio xereto. Eu já vou lá dar uma olhadinha aí. Ver como é que é o traçado. Eu nunca andei aqui. Primeira vez que eu ando em Praia Grande. Como é perto de São Paulo. A grande maioria dos pilotos já andaram aqui. Já estão acostumados. Eu não faço ideia. Não sei nem qual que é o traçado aqui. Então eu vou tentar dar uma bisbilhotada aqui. Para ver se eu aprendo alguma coisa aqui do traçado. Olha, tem uns cones lá. Curvinha bem fechada aqui, olha. Pelo que eu pude perceber é uma pista bem fechada. Não vai atingir grandes velocidades. Marcha mais reduzida. Mas eu usei aspirado até acaba tendo um pouco de vantagem. Em relação ao turbo. Mesmo assim meu carro é mais fraco, né? Mas acho que vai dar para brigar de igual para igual aí com a galera. E fazer umas disputas bonitas aí para a rapaziada. Isso aí, estou ansioso. A gente vai descarregar o carro agora. Que amanhã começam aí os treinos livres, né? No sábado. Chegamos aqui já de manhã cedo, sábado. E aí quem já encontrei de manhã aqui? Luan. Beleza, mano? Beleza. Aí, ó. Didi. Olha os caras, mano. Beleza? Como é que está? Tudo certinho? Tranquilo. E aí, fizeram boa viagem do Japão? Sorriso mais bonito do Drift. Mano, é sossegado, né mano? Já está acostumado. Já só vem bebendo, né? Bebendo, já fica bebo, já fica posa, já não está por olhando nenhum. E cadê o Igor? Ali, o Pitacho. Aí, rapaziada. Olha o que a gente encontra. Até que enfim encontrei. Ó, mas fica tranquila que nem vai aparecer aqui no vídeo. Eu estou botando aquele mozaico. Eu não quero que você apareça no meu vídeo, mano. Não, brincadeira, rapaziada. Aqui é o Igor do Beniclub. Estava com saudade de mim, hein? Voltou? Ah, muito saudade. Falei, vou ter que voltar a ver o Bruno do Teco. O Bruno do Teco, cara. Para quem acompanha o meu Instagram, eu postei esses dias em um negocinho reclamando que o Igor, quando ele vem para o Brasil, ele nunca grava comigo, mano. E ele nunca grava mesmo. Ele sempre dá uma palhinha assim no meu vídeo, mas a gente nunca fez um vídeo junto. Dessa vez, né? A gente ia ter um espaço de tempo maior para gravar, só que como eu enchi o carro de pneu, mano, eu acabei não trazendo o banco do carona. Então, tipo, não vai dar para levar ele, para dar um rolezinho no Zeto. Mas a gente vai dar um jeito, mano. A gente já gravou com o cara amarrado no teto, segurando aqui no aerofólio. Então, eu vou dar algum jeito, mano, para gravar com o Igor e com o Zeto. E eu sento aqui, né? Senta aí, mano, senta aí. Eu nem vou botar o cinto para a gente aparecer. Não, mano, quase um banco do coxo. Mano, eu vou tirar meu carro aqui, porque está vendo a pistinha? Os carros estão passando bem aqui e o meu carro está em um local meio inseguro. Aí, rapaziada, se liga o carro do Jabuti, mano. Que carro, hein? Caraca, velho. Vai dar um rolezinho agora? Acho que vou, né? Vai lá, hein? Quero ver, hein? Que carro bonito, hein? Vamos ver na pista agora. Aí, já bota, vai andar, mano. Vamos ver. Já com meio grão, hein? Aí, já bota. Mostra esse carrinho para nós, hein, mano? Vocês não conhecem aqui? É o meu 180SX ou 240, mano. É a mesma coisa, né? É tudo igual, mano. A única coisa diferente é que o volante é do lado esquerdo, tem o 180 do lado direito. Tem uma mudança de motor, mas o meu é o motor japonês, tá ligado? Mas esse aqui é do lado esquerdo, no caso? É do lado esquerdo aí. Esse carro foi importado em 91 na época, tá ligado? Que foi importado nos Estados Unidos, né? Porque é o mercado americano e tal, ó. E o volante aqui é do lado esquerdo. É, exatamente. Olha só que legal. Tá, o que é aquele cinto lá, mano? Ah, aquele cinto ali. Então, é outra parada que é diferente do 240 para o 180. O 240, que é o modelo americano, ele tem alguns luxos, né? Rapaziada, aqui... Não, o que é isso aqui, mano? Olha o cinto aqui, rapaziada. Bota o cinto aí. Como, mano? Mano, como é que faz agora aqui esse trânsito do cinto? Cadê o cinto, já bota? Cadê o cinto, doido? O cinto tá ali, ó. Aonde? Enfia a mão aí, você vai achar. Não, não, não aí. Enfia a mão aí com gosto, tá aí. Aí. Agora você põe ali. Aqui. Aí agora você vira a chave e... Uma volta. Ah, velho! Tá ligado, né, velho? Rapaziada, mano! Esqueteiro, né, velho? Ah, eu botei aqui tudo errado, né? Ah, botou tudo errado, né? Mas você gostou da ideia, né? A Nissan tem umas paradas que vocês não têm, né? Não tem ideia, velho. Olha isso aqui. Tá, e se eu tirar aqui... Tirou da chave aqui? Ah, ele ainda consegue funcionar, tá ligado? Aí ele funciona. Ai, caralho. Rapaziada... Não, pera, deixa eu fazer isso aqui. Não vai estragar no motorzinho, né? Não, não. Isso aí dura, hein? O bagulho é infinito, velho. Mano, você não tem ideia desse troço aqui, mano. O bagulho é louco, mano. Por que não fazem mais, será, isso aqui, né? Ah, eu fico triste, né, velho? O que eu podia fazer, né? Eu tenho certeza, mano. Se liga esse painel desse carro, cheio dos relógios aqui. Horário de Tóquio, horário de Brasília, horário de Nova York. Vamos ligar o carro aqui, ó. Vocês vão ver os reloginhos aqui tudo, mano. Aí. Aí, ó. Ó, insincronizado, hein? Caraca, maluco! O primeiro é pressão de turbo. O segundo é temperatura d'água. O terceiro é temperatura de óleo. O quarto é pressão do óleo. E o último é pressão do combustível. Vamos ver o motor desse carro agora? Motor SR20, quatro cilindros em linha. Tu decorou tudo esses troços, né? Fala a real, né? Os reloginhos lá já deu pra ver que tu decorou tudo. Pegou o mel e o coleto. Mais ou menos, né, velho? Esse aqui é o motor dos últimos que foram lançados, né? Que é do Silvia S15. O ano 2000, mais ou menos, eu acho. Mas não é o original desse carro, então? Não. O original desse carro aqui, como ele é do modelo americano, é um motor 2.4 aspirado, né? Aspiradão, manco, né? Igual o dos outros. Então, aí não dá... E esse aqui é turbão. É, e esse aqui é o motor japonês, né? Que o antigo dono, ele morava no Japão, né? E aí ele tinha vários carros desse lá, né, velho? Várias plataformas S, né, que fala. E aí ele trouxe esse motor aqui pro Brasil, que ele tinha esse carro aqui no Brasil também. E fez um swap aqui, trocou o câmbio, trocou o motor e, mano... É bonito de ver, né, velho? É bonito esse motor. Esse aqui é o famoso AP do Japão. AP do Japão, é isso? AP do Japão, velho. Porque o bagulho é louco, velho. Ó, o intercooler vem aqui. É. O grandão aqui na frente. Esse aqui é o radiador. A turbina tá ali atrás? Tá escondidinha? É, a turbina é... É, turbina pra baixo, né? Não dá pra ver daqui, né? Não, dá mais ou menos, né? É, mas aí fica mais ou menos ali, escondida. Exatamente. Tá, agora eu quero saber um negócio, mano. O farol levanta assim, bonitinho? Ah, é lógico. Você quer ver? Claro, pô. Mas que apoio, eu quero ver esse detalhe. Uh, de novo, de novo, de novo. Caraca! Pera aí, dá pra fazer só piscar um ladinho pra mim? Não, não dá. Não dá pra ver muito, né? Rapaziada, que carro lindo, mano. Que carro lindo. Galera, esse carro é lindo demais, muito bonito, 240 SX. E mostrar os detalhezinhos pra vocês aí. Roda a edição aí. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. O link do canal de toda essa galera que a gente encontrou aqui no evento vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem conhecer mais, dá uma força aí pros parceiros, mano. Cola lá embaixo, que o pessoal tem muito conteúdo top aqui no YouTube, beleza? É isso aí, rapaziada. Não esquece de deixar o like no vídeo. E lembrando que vai sair vários vídeos aqui do campeonato, do treino, do dia da competição. Então, fiquem ligados no canal. Não se esqueçam de se inscrever pra não perder nada. Eu sou Bruno Barra, vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho